Êxodo, capítulo 28 Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Fará as vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes sacerdotais Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmezim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul e púrpura, e carmezim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro e estofo azul e púrpura, e carmezim e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, seis de seus nomes numa pedra, e os outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de cinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro, as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória adiante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro e estofo azul e púrpura, e carmezim e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de um palmo o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com quatro ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo, será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, doze, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como cinetes, cada uma com o seu nome, para as doze tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral duas argolas de ouro, e porás as duas argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as duas correntes de ouro nas duas argolas, nas extremidades do peitoral. As duas pontas das correntes prenderás nos dois engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também duas argolas de ouro, e as porás nas duas extremidades do peitoral, na sua orla interior junto à estola sacerdotal. Farás também duas argolas de ouro, e as porás nas duas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Farás também a sobrepeles da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeles farás romãs de estofo azul e púrpura e carmezim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. E isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de cinetes. Santidade ao Senhor. Atalaás com um cordão de estofo azul de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras faloás para glória e ornamento e com isso vestirás Arão, teu irmão bem como seus filhos e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele.